Na manhã desta quarta-feira estiveram reunidos nas instalações da FATEC o prefeito Ednardo Schettini, o secretário de obras Carlos Acelar, secretário de serviços municipais Zúculo, o vereador China Calabres e os empresários Alex Antoniosi, Francisco Maturo, Nelson, representante da Marquesã, o Walter Baldan e o Celso Ruiz. Na ocasião foram discutidos os próximos passos para o término da instalação da FATEC em Matão. O objetivo foi avaliar o cronograma de obras em vias de que nós já temos os vestibulares em andamento, as inscrições já estão acontecendo, a procura pelo curso já está bem intensa. E nós como grupo das empresas que fazemos parte junto com a Prefeitura Municipal da implantação da FATEC em Matão, nos reunimos periodicamente para ter essa resposta do cronograma das obras, como estão caminhando. Nós temos grandes demandas do Centro Paula Sousa com relação à implantação do mobiliário, computadores, as salas de aula, biblioteca. Então essa reunião tem o objetivo de avaliar em que estágio estamos, porque nós temos datas a cumprir e essas datas não podem ser alteradas. Dia a dia, cada dia uma novidade, uma exigência nova do Centro de Paula Sousa, para que a gente atenda todas as exigências. Como a semana que vem tem uma reunião em São Paulo, referente à nossa FATEC, nós tivemos que vir aqui pegar os detalhes do que está faltando da parte do governo do Estado, para que a gente possa também estar cumprindo as nossas obrigações. Então é uma sintonia que tem que ter. Eles mandam para nós o que tem que ser realizado, nós realizamos, ajustamos tudo o que tem que ser feito, encaminhamos para ele provando que houve a realização daquilo que foi solicitado pelo Centro de Paula Sousa. Eu acredito que está andando muito bem, está muito bacana, os empresários vieram aqui para fazer a averiguação dos últimos passos que teve, os últimos andamentos e saíram felizes com aquilo que está acontecendo aqui na nossa FATEC. É que assim, daqui até a inauguração, até a concretização do curso, muitas vezes nós teremos que estar aqui resolvendo e vendo detalhes para que saia tudo conforme as exigências do Centro de Paula Sousa. E as inscrições para o vestibular da FATEC referente ao ano de 2019 continuam abertas até às 15 horas do dia 13 de novembro deste ano. Os alunos podem se inscrever através do site www.vestibularfatec.com.br